Hey, censuradas! Continuando a nossa tradição de dicas de estreias mensais, hoje eu trouxe quatro filmes tensos e com mulheres LGBTs que estreiam agorinha em julho. Como vocês sabem que eu adoro tornar as coisas ainda mais especiais, eu também separei uma dica de série bônus, mas só vai descobrir quem ficar comigo até o final, hein? Então deixe seu like e vem comigo! Pra começar o dia bem, eu trouxe não só um, mas três filmes novos pra explicar. Sim, porque se trata de uma trilogia. Gostou? Então você vai adorar saber que cada um deles vai ao ar com apenas uma semana de diferença. Quase uma série, né? O primeiro já estreou no dia 2 de junho e se chama Fear Street 1994 Part 1. Depois, no dia 9, teremos Fear Street 1978 Part 2. E pra finalizar, no dia 16 deste mesmo mês, poderemos assistir a Fear Street 1666 Part 3. Enfim, ufa, anotou tudo aí na sua agenda? Bom, essa trilogia é ideal pra quem gosta de terror e mistério. Ela é baseada em livros e conta a história de um ciclo de amigos adolescentes que acidentalmente descobre um antigo mal responsável por uma série de assassinatos brutais que assolam a sua cidade há mais de 300 anos. Um mistério aterrorizante precisa ser solucionado antes que seja tarde demais. Afinal, quem sabe quem serão as próximas vítimas, né? Bem-vindos a Shadeside. Pra quem desejar assistir a essa dica, ela está disponível na Netflix com o nome de Rua do Mendo. Se você é fã de filmes e séries LGBTs, vai adorar saber que toda semana, sem falta, eu trago novas dicas de filmes, séries, novelas, tudo que você imaginar relacionado a LGBTs aqui no Censuradas. Então não perca tempo, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra todas as notificações, tá bom? E caso você queira receber as minhas dicas também por escrito, pra você não ter que ficar anotando ou tirando o print aqui dos vídeos, é muito simples, basta você clicar no botão Seja Membro, que tá aí embaixo desse vídeo, tá? E lá você descobre como que funciona. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Agora que você já se inscreveu, que tal partirmos pra nossa próxima dica? Mas essa aqui só vai estrear lá no fim do mês, no dia 30 de julho. Neste suspense com mais de duas horas de duração, acompanhamos a saga de um pai e sua filha em busca de provar a inocência dela. Na trama, a garota americana está presa na França, acusada de assassinar a sua namorada. Porém, ela alega que não cometeu o crime. Por conta disso, seu pai, com quem ela não fala há bastante tempo, sai de Oklahoma e viaja pra outro país pra tentar ajudá-la. Assim, mesmo com as dificuldades culturais e sem falar a língua local, ele decide começar uma perigosa investigação por conta própria. E aí, como você acha que vai ser o desfecho dessa história? Confira assistindo ao filme Stillwater. Infelizmente, eu não sei no momento onde ele estará disponível. Entretanto, eu ainda tenho mais uma dica pra te dar. Vem comigo descobrir qual ela é. Chegou o momento da série surpresa. E aqui eu vou te sugerir que você preste bastante atenção, porque vai ser bem fácil se confundir, ok? Este suspense sexy de mistério teve seus oito episódios, todos lançados ao mesmo tempo, apenas alguns dias ou semanas atrás. Sua história se passa na comunidade praiana de Idin, ou, em português, Éden, que está cheia de gente bonita e parece perfeita na superfície. Porém, quem vê cara não vê coração, né? E lugares que parecem tão incríveis assim, geralmente escondem segredos obscuros. O história começa quando Skal, uma jovem de 20 anos, retorna ao Éden após o seu primeiro ano na Juilliard, uma pretenciosa escola de artes cênicas em Nova York, e descobre que algo mudou na sua melhor amiga, a bela e misteriosa Hedwig. Em uma noite selvagem, Skal revela a Hedwig que seus sentimentos vão além da amizade. A partir daí, as coisas começam a ficar intensas e mudar de rumo. A Hedwig desaparece, e nós começaremos a seguir pistas para que a Skal consiga encontrar sua melhor amiga. Além disso, o show investiga também uma série de histórias examinando as vidas complexas dos mais variados habitantes do Éden, revelando o coração escuro e oculto do paraíso. Essa série dramática da televisão australiana está disponível originalmente pelo serviço de streaming Stan. Eu deixei o link oficial da plataforma aqui embaixo na descrição, mas eu não sei te dizer com precisão se e como funciona aqui no Brasil. A série se chama Éden, mas cuidado para não a confundirem com outra série que também está disponível agora em 2021, que na verdade é uma animação de ficção científica, então não tem nada a ver com a dica que eu dei aqui, tá bom? Bom, censuradas, se você chegou até aqui, me conta aqui nos comentários qual foi a sua dica preferida dessas cinco que eu dei hoje, tá bom? Além disso, eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram, porque eu também dou dicas todos os dias por lá, além de várias fotos exclusivas, né? Então é isso, um beijo e te espero no Instagram. tchau, 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 tchau.